A Caixa Econômica Federal iniciou na quinta-feira o pagamento do Auxílio Brasil para beneficiários com número de inscrição social NIS com final 5. O benefício é de no mínimo R$ 400,00 por família. As datas de pagamento seguem o modelo antigo do Bolsa Família que pagava os beneficiários nos 10 últimos dias úteis do mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até o dia 23, com a antecipação em uma semana em relação ao calendário regular. O beneficiário pode consultar informações sobre as datas do pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digital do banco. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de R$ 100,00, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, consideradas em condições de pobreza. Auxílio Brasil as famílias com renda per capita de R$ 200,00, consideradas em condições de pobreza.